Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Ascona. Eu sou a Dunia e estou aqui na quinta-feira cheia de ofertas para vocês. Vocês não fazem ideia do quanto essa mesa está cheia de ofertas, mas antes das ofertas a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo o que está acontecendo, sobre tudo o que vai acontecer e tudo o que a gente consegue mensurar nesse momento, né gente? Primeiro que vocês estavam me pedindo muito, muito, muito leggings estampadas, então tem leggings sendo lançada amanhã, eu até gravei nos stories para vocês que eu ia mostrar amanhã, mas não resisti, já trouxe hoje, então o produto ainda não está disponível no site, nem nas lojas, vai estar disponível a partir de amanhã, por volta do meio-dia, tá? Então a gente já vai anunciar, mas logo, logo entre em estoque para vocês, tá? Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que vai acontecer aí nos próximos dias, tá? Amanhã, sexta-feira, estaremos com lojas abertas, então principalmente esse recado é para o pessoal que reside aqui em São Paulo e que está querendo vir comprar, a gente observou que até aumentou um pouquinho de fluxo de pessoas agora no final da tarde porque o pessoal realmente tem gente, e é verdade, né gente? Eu também sou dessas que a gente gosta de ver as coisas pessoalmente, a gente gosta de olhar, né? Para peça, de pegar, de escolher, então tem muita gente que quer aproveitar esse tempinho aí que ainda está aberto para vir comprar pessoalmente. E aí a gente está com a loja aberta amanhã, então, no sábado as lojas já estarão fechadas e aí assim a gente permanece durante 15 dias. Porém, a gente vai continuar com o atendimento interno, não vamos interromper as nossas atividades, então a gente vai estar atendendo vocês tanto no nosso site quanto via WhatsApp, tá? A gente está com promoção de frete grátis rolando aí para vocês, então tem frete grátis para o estado de São Paulo acima de R$600,00 em compras, seja no site ou então pelo WhatsApp, tá? Então, se você quer comprar para uso, combina com uma vizinha, uma cunhada, uma amiga, enfim, e aí vocês podem rachar o frete. E para quem é de fora do estado de São Paulo, o valor é de R$1.200,00, tá? Em compras no site e você consegue aplicar também o frete grátis, tá bom? E aí a gente tem várias ofertas aqui. Hoje mais cedo eu abri um vídeo, conversei um pouco e esse recado vai para vocês que estão assistindo aqui no Instagram, quem vai assistir no Face, no YouTube, tá? A gente vai dar o suporte para vocês, principalmente para quem é lojista, nesse momento, porque a gente já viveu isso há um ano atrás de fechar e muita gente sentiu muita dificuldade, não tinha familiaridade com rede social, tinha gente que nem Instagram naquela época tinha, muito menos loja, a gente tem muito cliente novo que começou agora, nesse último ano, a revender. Então a gente está aqui não como loja, tá, gente? A gente não quer ganhar sempre, a gente não precisa ganhar sempre. Não é questão de dinheiro, tem muita gente que acha que tudo é dinheiro, eu preciso lucrar, eu preciso ganhar, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E na verdade não, tá? A gente tem que ter união nesse momento, umas pessoas ajudando as outras, uns aos outros para a gente caminhar, sair saudável e sair vivo e sair com dinheiro, porque assim, gente, se a gente ficar sem dinheiro também, a gente morre, morre de fome, a gente não tem onde morar, não tem como pagar o aluguel, não tem como pagar a prestação do carro, não tem como pagar a prestação da escola, a gente precisa ser realista, né? Eu mesma, eu já me programei que amanhã, sexta-feira, meu último compromisso antes de fechar tudo, eu vou no shopping, vou sentar, vou comer um hambúrguer, vou ser feliz um pouquinho, porque a gente precisa. Eu sei que muita gente, né, conteve os gastos, óbvio, a gente não vai colocar ninguém em situação de risco, a gente não vai, por exemplo, eu não vou chegar e não vou numa balada, não vou num barzinho onde tem uma aglomeração, mas eu vou no shopping, dar uma volta, comprar um sorvete, eu vou ali num restaurante do bairro, sempre vou, falei isso mais cedo, tô falando de novo, porque assim, gente, todo mundo depende de salário. Quando você para 15 dias, são 15 dias sem ganhar dinheiro. É metade de um mês que você não está fazendo dinheiro. Então assim, a gente precisa olhar todo mundo, todo mundo, tá? Desde o cara que separa estacionamento, ele tá preocupado, a pessoa que olha seu carro na rua, se você vai estacionar na rua, ela tá preocupada, a tiazinha que faz o lanche aqui na porta da loja, ela tá preocupada, o cara do mercado também tá, porque ele sabe que mesmo que todo mundo vai agora, nesse final de semana, comprar mercado e estocar, porque vai ficar com medo de faltar, de não sei o que, de não sei o que, ele sabe que vai chegar uma hora que também as pessoas vão deixar de ir lá, entendeu? Então assim, prejudica todo mundo. O que a gente pode fazer nesse momento? Usar máscara sempre, né? Vocês sabem que eu gravo aqui, ó, Jailza está ali, dá oi, Jailza. Oi. Jailza tá sempre de máscara, a gente tem, ó, nosso distanciamento aqui, então estamos sempre distantes, mesmo quando a Jailza vai mostrar alguma coisa, ela de lá e eu daqui, tá? Aqui, ó, loja vazia, eu sempre aguardo pra gravar esse horário, porque não tem mais ninguém, tá vendo? O pessoal todo já foi embora, então a gente respeita isso. E hoje a gente tá nessa situação porque muita gente não respeitou o uso de máscara, porque eu sou chata, tá aqui Jailza, pode falar, eu sou chata. Você é chata. Eu sou chata. Mas tudo bem, né? A gente tem loja sinalizada inteira, que usa em máscara, põe tal, usa, até tem uma foto ali que fala como que a pessoa tem que usar a máscara. E eu brigo com quem quer que seja. Se for cliente, já chamei atenção aqui se não tava certo, ó. Não pode com nariz, não pode não sei o quê, tudo aqui que não pode. E funcionário, a mesma coisa. Se as pessoas estão usando errado, eu chamo atenção. Se eu chego no estoque e tá sem usar, eu chamo atenção. Só que a gente tá nessa situação hoje porque pessoas não respeitaram o que tinha que ser respeitado. Graças a Deus, nós estamos todos bem. Nós estamos com saúde, graças a Deus. E a gente vai permanecer com saúde. Se Deus quiser, vamos continuar trabalhando, mantendo os empregos. A gente tem muitas pessoas que dependem da gente. Eu sei que vocês também têm pessoas que dependem de vocês. Vocês dependem da gente, de certa forma, também. A gente tá todo mundo, gente. Quando a gente fala em sociedade, é um elo. Todo mundo, um conectando com o outro. de uma forma diferente. Então, cada um tem sua função ali. Se um elo quebra, todo mundo sai prejudicado. Bagunça todo o coreto. Então, a gente tem que fortalecer todos os elos. Vocês têm um elo muito forte com a gente. Seja você que compra pra sua família, seja você que compra pra sustentar a sua família, se você compra pra revenda. Liliane chegou em março. Liliane, nós abrimos a loja em dezembro. Vai fechar amanhã de novo, mulher. Tão perguntando se a loja da Oriente já abriu. Já abriu, meu amor. Abrimos em dezembro. Se você tiver tempo de ir lá amanhã, aproveite pra visitar. Que estamos lá atendendo amanhã até as 15h45, tá? Até me desconcentrou. A gente é um elo. E vocês são um elo muito forte com a gente. E por esse motivo, a gente quer estar junto com vocês. Eu cheguei ali no escritório, já me deu um negócio aqui, já falei, já vou fazer um negócio semana que vem. Eu vou só organizar bonitinho amanhã. E acredito que logo no início da semana eu já conto, que vocês sabem que eu sou danada. Já eu ainda não tô sabendo, não. Daqui a pouco eu conto pra ela. E a gente vai fazer o que precisar. E eu quero ajudar vocês. Vocês sabem que sempre eu tenho esse compromisso, mas aí eu me enrolo aqui com um monte de coisa. Eu não consigo gravar meus vídeos pra ensinar vocês a fazerem um monte de coisa. Então, tava pensando a gente conversar domingo, às 8 da noite, sobre como vocês podem continuar movimentando o negócio de vocês nesse período. Porque, gente, não dá pra ficar sem consumir. Eu sou mãe. Se dali dar um pouco, dá uma frente fria aqui, minhas filhas estão sem roupa. Entendeu? Porque o que você viu ano passado, hoje, já não serve mais. Ah, mas verão... Não tem problema. A gente dá um jeito de chamar a galera pra comprar. Entendeu? A gente vai sentar domingo, às 8 da noite, e vamos conversar sobre negócios. O que você pode fazer no seu WhatsApp pra chamar a atenção do seu cliente? O que você pode fazer no seu Instagram pra chamar a atenção do seu cliente? O que você pode fazer? Um vídeo que você pode gravar? Uma forma que você pode se juntar com as outras lojas da sua cidade? O que você pode fazer? Nós vamos bater esse papo no domingo, às 8 da noite. Se vocês quiserem, é claro. Então, se vocês quiserem, a gente combina. Se tiver adesão, óbvio, porque eu também não vou deixar de assistir as vídeo-cassetadas do Faustão, se vocês não forem me assistir, né, gente? Ainda mais que Faustão acaba esse ano. Então, assim, vídeo-cassetada é um negócio de lei na minha vida. Assim, tipo, domingo é um ritual do domingo, entendeu? Se vocês quiserem, comenta bastante pra mim. Fala, Dunia, eu vou assistir. Já chama alguém, tá? Aí a gente vai conversando. Se eu gravo aqui, provavelmente eu vou gravar aqui. E aí a gente vai continuando esse papo lá no meu perfil sobre marketing, que é o dunia.saed, tá? Então, se vocês quiserem, comentem pra mim. Fala, Dunia, eu quero. E, ó, vocês têm que valorizar meu esforço, gente. Eu falei pra vocês ontem que eu tô do dói, ainda não descobri hoje, já tirado todo meu sangue. Vocês estão vendo que eu botei filtro pra ficar corada, porque nem corada eu tô mais. Eu até brinquei com as meninas. Falei, ó, nem vou tirar esse band-aid aqui, que embaixo tá tudo vermelho, de tanto sangue aqui que saiu hoje. Então, assim, estou fazendo um esforço pra vocês. O último domingo eu passei no hospital. Esse domingo eu vou passar pra tirar todo mundo da urgência. Então, eu quero vocês junto comigo, tá? Eu sei que eu me estendi. Agora a gente vai falar sobre kits. Trazendo muita coisa linda. Então, quero que vocês assistam esse vídeo que eu estou gravando aqui hoje pra vocês. E vocês vão pegar aqui no compartilhar, no aviãozinho, tá? Depois que eu terminar a live. E vai compartilhar com pelo menos uma amiga. Porque eu quero que esse recado chegue pra mais pessoas, tá? Vamos começar, então, o vídeo. Vocês estão me ouvindo bem? Pra gente começar, eu mostrar, porque falaram que tá travando aqui. Deixa eu ver. Peraí, eu já venho, que eu vou trocar só a internet. Só um minutinho, tá? Ok? Estão me ouvindo agora? Tudo certo? Tudo resolvido? Vou esperar o ok aqui pra gente continuar. Agora que vamos. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ok. Recebi os ok aqui, então. Estamos ok. Beleza. Força na peruca. Compartilhem esse vídeo. Já vi que vocês estão pedindo catálogo. Vai ter? Sim. Semana que vem. Conjunto juvenil? Tem? Vai chegar? Acho que amanhã ou semana que vem também, tá? Bora começar, então, agora de verdade. Eu trouxe pra vocês hoje, gente, legging de cotton, molly cotton. Então, aquelas leggings grossinhas, tá? A gente tem do P até o juvenil. Todas elas são da Elia de primeira qualidade. Esses são produtos que eu peguei no estoque da Loja Oriente hoje. Não estava pronto ainda. E botei de braço do braço e falei, vou levar pra gravar. Tô nem aí. Então, eles ainda não estão disponíveis. Aqui na loja. Amanhã de manhã chega, tá? E chega também lá no site. Então, por volta do meio-dia, fica tudo disponível pra vocês. Se você for pedir pelo WhatsApp, saiba que as meninas ainda vão ter um tempinho até chegar até elas. Então, tenha um pouquinho de paciência que a gente vai organizar isso daí. E aí vocês conseguem comprar, então, no período da tarde, tá bom? Lembrando da promoção de frete grátis, vocês aproveitem, viu, gente? Porque se acabar aí, depois o patrão resolver que não vai fazer mais, vocês ficam tristes, ó. Todas elas a gente vai deixar pra vocês com sugestão de blusinhas, tá? Essa primeira aqui é do PLG, tá? Ela está saindo R$13,70. E olha só, aqui tá a referência dele, tá? São todas as leggingzinhas estampadas da Elian. 15 pecinhas pra vocês do PLG. Aí a gente tá deixando como sugestão pra vocês pedirem junto, ó, as blusinhas de manga longa. A gente tem essa opção aqui da Malve, tá? No site tem mais opções, então você pode dar uma olhadinha e pesquisar mais opções aí. E aí a gente vai falar pra vocês, então, que esse dá um super conjunto de meia estação, tá, gente? Vai sair R$26,70 se você for levar os dois e dá pra fazer várias combinações bem legais, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. A Jailza colocou aqui e eu vou jogar pra vocês terem uma ideia de como combina, mesmo sendo marcas diferentes, tá vendo? A gente não combinou nada aqui. A gente tá jogando aqui na sorte, ó. Eu posso jogar essa daqui, eu posso colocar um tom sobre tom também, fica bonito, tá? E olha só. Eu vou fazer assim, como aquela lá eu sugeri com a vermelha, ó, abre essa rosa aqui, ó, isso. Só pra vocês verem aqui como combina, ó. Então eu sugeri com a vermelha, fica super lindo, ó, azul marinho, com azul marinho. E aqui eu vou deixar essa daqui pra mesmo ficar a combinação, tá vendo? Como fica lindo. Então, esse tempo aí que vocês vão ficar paradas, que a maioria dos estados tem gente que tá falando que tá dando uma paradinha, né? Você já aproveita pra fazer várias combinações e vender muito, viu, gente? Então, essas aqui, aproveitem. A PLG não veio muitas unidades, então pode ser que acabe bem rápido. Então, se você vende do PLG, já aproveita e faz o seu combo aí, tá? Numeração 1, ó. 3, a gente tem essa blusinha aqui e eu trouxe uma blusinha e tem duas opções de legging, tá? A gente tem a opção das lisas e tem a opção das estampadas pra vocês. Então, a blusinha tá saindo R$13,50. Também são 10 peças da Malve, tá? Aqui está a referência dessas peças, tá certo? E olha só, aí a gente vai deixar algumas das sugestões. Então, a primeira é com as leggings estampadas da Eliane, tá? Aqui, então, a referência da blusa e a referência da legging que tá saindo R$16,00 é essa daqui aqui. Olha só. A referência aqui, então, da legging pra vocês por R$16,00. E aí eu vou fazer o primeiro combo aqui, tá? Ó, vocês veem que aqui mamãe faz ao vivo. Olha só. Que fofura. Tá vendo? Vou tirar a legging que eu não vou bagunçar as blusas que logo a gente vai fazer outras combinações. Ó. Que gracinha. tira essa daqui. Ó. Olha que fofo. Vai com os três, tá? Você pode fazer com a que você quiser. Esse daqui, ó, que legal. Esse daqui tem gatinho e aqui também tem gatinho. Então, combina bastante. Quer botar com a cinza? Pode também. Quer botar com a pretinha? Também fica lindo, olha. A cor da estampa é praticamente a mesma, tá? Então, todas elas ficam lindas. Põe aqui as blusinhas de novo. Então, a gente tem a legging estampada, tá? Aqui, novamente, a referência pra vocês. Lembrando que essas daqui na sexta-feira, no caso, mais conhecida como amanhã, estarão disponíveis no site pra vocês, tá certo? Olha só. Aí, aqui, a gente tem a segunda referência, que é essa daqui, que é das leggings lisas, que são da Malve. Tem 12 peças do 1 ao 3 no kit pra vocês, tá? Olha só. Aí, mesma coisa. Aqui, como tem bastante variedade de cor, ele vai com muita coisa, tá? Então, é mais fácil ainda pra combinar. Então, às vezes, tem gente que gosta de comprar, tipo, um kit de peças básicas, de blusinhas, né, lisas, ou comprar avulso, enfim, e levar as leggings estampadas. É a mesma marca, né, também. Sim, é a mesma marca, elas conversam entre si. Eu falo assim, porque quando é a mesma marca, é mais fácil ainda de combinar, né? Porque vai com tudo e a numeração é bem compatível, né? Olha só. Então, puxa aí, Jailza. Pode puxar a segunda. Ó, qualquer calça aqui que você colocar, ela combina. Tá vendo? Então, tá aqui. 14,80 é o valor, tá? 12 pecinhas. Aproveita e já pede aí no combo. Vou deixar aqui pra vocês printarem. E agora a gente vai mostrar do 4 ao 8. Mas antes, a Jailza vai só abrir aqui e eu vou tomar um golinho d'água. Tem algum kit de legging tamanho único? Não tem, tá? Estão me perguntando por que que na numeração 1 vem com pouca unidade. algumas peças, algumas grades vêm em menor numeração, mas a maioria vem uniforme assim, tá vendo? 5 peças por tamanho. Do 1 ao 3, a mesma coisa, tá? Ali, geralmente, vem 3 peças do 1, 6 peças do 2 e 6 peças do 3. Porque do 1 ao 3, geralmente, tamanho 1 é o que sai menos. Então, o pessoal já nos observou isso. Se vocês acharem que não, que vocês preferem mais tamanho 1, aí dá um toque. se tiver bastante gente que aderir a essa ideia, a gente aumenta e faz a grade assim como do 4 ao 8. Peças iguais por cada quantidade por tamanho igual, tá? Olha só, então. Legging do 4 ao 8 por R$19,80. São 15 peças da Elian, tá? Do 4 ao 8. Então, também, todas estampadinhas. Aqui, a gente tem a referência, tá? R$19,80 cada. E as blusinhas aqui, ó, como sugestão. Essas estão espetaculares, gente. Eu já mostrei um kit bem parecido com esse. Quando acaba, a gente faz reposição porque vocês não deixam ficar nada aqui. R$17,00, 12 pecinhas do 4 ao 8. Aqui tá a referência dele, tá? E olha só como vai ficar bonita as combinações. Ó. Vamos pegar essa daqui. Olha só que bonita. Viu? Tira a blusinha. Vamos lá, vamos lá. Olha isso aqui. A gente já tem a visão aqui, ó. Pega a visão. Aí, bora pra próxima. Eu vou nessa daqui. Essa é a vermelha também. A vermelha também vai, ó. Quer colocar essa daqui? Também dá. Tem várias opções de estampas no kit. Vocês veem que praticamente a gente tá mostrando as mesmas estampas, ó. Mas tem mais cores aqui. Então dá pra você fazer um combinado bem legal, tá? Então tá aqui o kit de leggings. E aqui a gente tem o kit das blusinhas, tá bom? Aí juvenil também chegou. Ó, ainda tem mais uma mesa cheia de kit, tá gente? Então vocês me aguardem que tem mais coisa chegando por aí. A gente vai ter uma combinação ali de menino também. Você pegou aquela calça, né? que eu te pedi. Tá. Qualquer... Ô, não caia não. Olha só. Agora dos meninos, tá? Aliás, das meninas juvenil. Ó, a legging do 10 ao 16 da Ilian por R$24,90, tá? Doze pecinhas. Aqui tá a referência. Inclusive, pra quem vai ficar em casa nesses próximos dias, né? É a melhor coisa, porque legging é super confortável, maleável, né? E ó, a gente tem essa sugestão de blusinhas da Ilian também, mesma marca, então, por R$17,50, tá? Aqui tá a referência. Você vê que você já vai levar um conjunto de meia estação aí. Por R$30 e pouco, você já consegue fazer uma combinação bem legal pros clientes, tá? Olha só. Então a gente tem aqui, ó, primeira combinação linda. Tira aí a blusa, por favor. deixa eu pensar. Essa daqui, essa daqui, ó, a vermelha. Não precisa nem pensar, né, gente? É só chegar lá do ladinho da outra, ó, e vai com tudo. Olha, essa aqui vai ficar linda com essa. Também gosta da cinza? Dá pra pôr também, ó. Próximo. Olha essa daqui com a vermelhinha. Ó. Outra opção. Quer colocar só a vermelha também vai. Ó. Qualquer um deles, tá, gente? São peças muito versáteis. Vocês veem que vai com tudo. Aproveitem, porque esses kits juvenil são ótimos e tem muita venda, tá? Aqui tá a referência das blusas, então. E olha só, aqui a gente tem a referência das calças, tá bom? Aí agora a gente tem opções de conjunto menina, depois tem opção de menino ali também. Ó, PELG, conjuntinho, super fofos. Esses aqui tão saindo R$28,00. É brandilí com quile. Aqui, pra quem tá falando a Duna, você só mostra mal, né? Hoje eu mostrei muita Gileanne ali das leggings, né? Aqui tá a referência do kit do PELG, então. E olha aqui, as pecinhas, bebê, eu falo pra vocês, é ótimo. Nasce sem roupa, você vai ter que comprar tudo. Então, você já pega aquela mãe ali, ainda mais a mãe, coitada, que vai tá esperando um bebezinho, não sabe onde comprar. Agora, o negócio que vai fechar, você já chega, manda um WhatsApp pra ela, fala, amiga, eu tenho tudo que você precisar, eu te mando uma malinha em casa, você olha, escolhe, bonitinho, super fofo, faz sua compra tranquila, não precisa sair, e você chega lá e traz opções pra ela, tá? Então, Brandly com Kili por R$28,00, aqui, a referência do kit. Um ao três, também tem opção pra vocês, esse kit lindo, Brandly com Elian, tem até conjuntinho com saia, que eu amo, R$37,90, aqui tá a referência do kit, ó, e aqui são quatorze conjuntos, tá? Tem licenciado, que é uma extração fofo demais, a cada cor é uma princesa diferente na blusa, tá? Olha esse daí, gente, ai meu Deus, meu Deus, quem aguenta? Aqui todo drapeadinho, tem o detalhe do laço, aqui ele é de zíper, então é ótimo pra vestir, e a leggingzinha forradinha, gostosa, gente, vocês sabem que eu consigo acompanhar alguns comentários, mas nem todos, então se tiver faltando alguma coisa, vocês deixem no comentário do vídeo, quando tiver salvo, tá? No finalzinho, você deixa lá seu comentário, pra que eu coloque na nossa lista dos afazeres da próxima semana, porque ai a gente vai trazendo as novidades pra vocês, inclusive, quem precisa comprar, pode comprar no site, a coleção nova da Mauve já está, quase toda disponível no site, tem muita coisa linda chegando, vai chegar muita novidade da Alacazu também, que vocês estão enlouquecidas pelos produtos, tá? Então a gente vai trazer pra vocês mais novidades, ai vocês podem falar, Dunia, mostra, bota tal coisa no site, faz isso aqui, a gente vai colocando, tá bom? Então é importante que vocês opinem, pra gente poder atender as necessidades de vocês. Olha só, Mauve e Elian, no conjunto, masculino, pra quem estava pedindo menino, menino, estamos aqui. Olha só, R$45,00 cada conjunto, maravilhoso desse kit, tem opções com e sem zíper, com e sem capuz, olha esse com zíper, sem capuz, ótimo, com calça de moletom reta, temos opção também de conjunto, com a blusa fechada, e olha essa calça que linda, tá, também sem punhos, cadê a Dani? Dani está de férias, Dani deve voltar em breve, tá de férias agora. Ó, Patrulha Canina, que eu vi que tinham mandado mensagem hoje, perguntando, que fazia super sucesso, também está no kit, tá, olha que lindo. Então, gente, R$45,00 é o preço de cada conjunto neste kit, tá, R$540,00. Se for de São Paulo, gente, for comprar pelo site, faltam R$60,00 para você receber frete grátis. Fala se não vale a pena comprar e aproveitar a promoção. Se você for de fora, acima de R$1.200,00, a gente envia grátis aí para você, para todo o Brasil, tá? Olha só, agora eu vou trazer para vocês uma opção masculina juvenil, que é uma combinação que eu vou fazer, tá? Essas camisetas, eu não sei nem quantas vezes a gente faz esse kit, porque ele faz muito sucesso, vocês gostam demais e ele é muito vendável, é um kit juvenil de camiseta manga longa da Lemon, lembrando que eu falei para vocês que esses dias teve live da Kili, grupo Kili, né, mostrando a coleção de verão e falaram que agora a Lemon vai até o tamanho 20, então ainda vai ampliar mais ainda a grade para vocês. Olha só, cada camiseta sai R$19,50, esse kit vem com 15 camisetas, tá? Aqui está a referência dele, então é só você digitar essa referência lá no site que você acha ela e olha, a gente fez o que? Eu estou trazendo as calças de moletom com punho, que são aquelas calças unissex, para você fazer conjuntos com as blusas, tá? Então está aqui, as calças estão saindo R$21,70, aqui estão a referência delas, são 12 calças em cores super neutras e a gente vai fazer a combinação das calças com as blusas agora, tá? Olha só, a gente tem aqui então calça de moletom, olha aqui, coloquei essa preta com a blusa mescla, tá? Aí a gente tem essa verde, pega essa daqui para mim, põe aí, olha que lindo, pode fazer com essa, quem gosta de um preto, preto é sempre básico, né gente? Até botei a calça ao contrário, mas é só para ver a cor, vai também, tá? Olha essa preta aqui, com um pouco a cinza, ou se quiser pode pôr com amarinho também, ó, fica lindo, tá? Então aproveitem esse kit, aliás, esses dois kits, né, e façam combinações, porque os meninos geralmente são mais calorentes, então nem sempre menino gosta de usar um moletom muito pesado, então faz super combinação das calças de moletom e das camisetas de manga longa masculina, tá? R$19,50 o valor de cada uma das camisetas e aqui a referência para vocês, tá bom? As únicas que não estão disponíveis no site são as leggings estampadas, tá? Os demais que vão entrar amanhã, tá bom? É que quando a gente sobe para o site ele demora um tempinho até o servidor puxar aquele produtinho, então às vezes vocês assistem o vídeo e falam ah, não está agora, mas ele entra, logo ele já entra, tá? Olha só, agora falando um pouquinho de peças de verão, a gente tem esses conjuntos aqui que são da Dila, kitzinho todo Dila por R$25,90, 15 conjuntinhos do P.L.G. de bebê, aqui está a referência do kit, tá? E olha que fofura os conjuntos, que gracinha, short moletinho com a blusa toda fofa do fundo do mar, a gente tem aqui, ó, blusinha com o short saia, tá? assim, quando ele é body, ele vem com a sainha sem o shortinho, nesse caso, como ele é uma blusinha normal, aí vem com o shortinho embutido, tá? Então aqui, uma segunda opção para vocês, e aí a gente tem opção com essa caprizinha fofa, aliás, isso aqui dá uma calça, né, para o bebê, caprizinha, se fosse do 1 ao 3, aqui é de bebê, ela vai dar uma leggingzinha, por R$25,90 então, 15 conjuntos, aqui está a referência para vocês, e aí, conjunto masculino, verão também, que vocês estavam me pedindo o 4 a 8, trazendo novidade, olha só, esse está saindo R$28,00, aqui está a referência, e aí é todo de regata, gente, todinho, para quê? Para aqueles lugares que está um calorzão, para vocês usarem aí, então, só regata, e todas elas com shorts moletinhos, tá, então, vai ficar super fofo, um precinho bem bacana, e você consegue vender aí, um preço bem legal, peças de qualidade, tudo regatinha, bem fresquinha da Malve para vocês, tá, por hoje acabou? Acabou, já falei demais? Falei demais, acessa o site, confere todas as nossas novidades, nossas ofertas, lembrando que a promoção de frete grátis vai até dia 7, então, se você está comprando à distância, pode comprar até dia 7 no site, e aí, até o sábado, você consegue contato com as nossas vendedoras via WhatsApp, tá bom? Deixem nos comentários se vocês vão querer assistir o vídeo, tá, no domingo, se vocês vão estar nesse compromisso comigo, e se sim, a gente combina tudo certinho amanhã, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, e tchau, tchau! 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 Tchau!